Amadurecer é aprimorar o olhar e buscar contribuir para a evolução do ambiente que se integra. Venha, saiba mais sobre o nosso olhar social. Seja bem-vindo ao Planeta Cenibra! A expectativa está aumentando com as novidades que virão no parque multifuncional. As obras da biblioteca e do teatro estão a todo vapor. A previsão é inaugurar até o final deste ano. Instituto Cenibra, em parceria com a Associação Beneficiente Ágape, iniciou o diagnóstico da situação da pessoa idosa em Coronel Fabriciano. A pesquisa tem como objetivo se desdobrar em intervenções e articulação de políticas públicas para as pessoas idosas. Posteriormente, a iniciativa contemplará outros municípios. A unidade de integração empresa-comunidade Unieco, criada pela Cenibra, em Peçanha, completa 15 anos de funcionamento. O conceito da Unieco baseia-se na estruturação de centros de vivência e educação ambiental, cultura e cidadania. Nos últimos anos, além de mudar para a região central da cidade, novos projetos foram implantados na Unieco Peçanha, proporcionando inclusão digital para os jovens como extensão das atividades educacionais. O espaço também passou a contar com atividades de estímulo à leitura, resgate cultural e formação de cidadãos. Um espaço de convivência com o amplo acervo bibliográfico, sala audiovisual e de informática, a Unieco também é ponto estratégico de apoio a projetos culturais viabilizados pelo Instituto Cenibra, Ação Educativa de Cinema Comentado, ações de relações institucionais e relacionamento com parceiros do programa Fomento Florestal. O Encontro das Águas às Margens da Lagoa do Teobaldo, em Antônio Dias, completou 20 anos de celebração da sustentabilidade. Esse movimento que tem 20 anos, eu fui um dos iniciadores, é claro que tivemos vários parceiros, entre os quais a Cenibra, que aderiu ao movimento, e eu acho que o resultado disso é uma coisa que me emociona. Eu vendo aqui tantas crianças, os escoteiros. Esse momento de hoje, completando os 20 anos de encontro nessa belíssima lagoa, veio aqui hoje para poder mostrar para o mundo o que Antônio Dias tem para oferecer junto com a natureza. Então eu agradeço a Cenibra pela essa parceria. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Sabinópolis, Emater, produtores rurais, SAAI e Cenibra, contribui para o aumento da infiltração de água no solo e, consequentemente, outros benefícios tais como a preservação de nutrientes no solo e descompactação de pastagem, proporcionando maior disponibilidade hídrica no período de estiagem na bacia do Ribeirão Corrente. Corso d'água que abastece a população na área urbana do município. Esses resultados estão sendo obtidos por meio da realização da subsolagem. Essa técnica descompacta os solos e propicia um aumento da infiltração de água. O ganho para mim como produtor rural é a vantagem da revitalização do solo, podendo aumentar a minha capacidade de produção. Então, fazendo esse projeto aqui, nós vamos reter mais água e o município todo será beneficiado. O Instituto apoiou o 2º Seminário de Acolhimento Institucional da Comarca de Assucena, tendo como tema os impactos e desafios no serviço de acolhimento institucional das crianças e pessoa idosa. O projeto Ação e Cidadania, desenvolvido pelo Instituto Cenibra, iniciou o mês levando para as comunidades uma série de atendimentos. Nas últimas semanas, o projeto contemplou as comunidades de Sabinópolis, Dores de Goiães e Virginópolis. Nas próximas semanas, será a vez de comunidades da Regional Rio Doce e Nova Era. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Cenibra para aproximar-se da comunidade de forma a promover reflexão, integração e cidadania. Incêndio florestal é crime e um atentado à vida. Somando esforços para transformar, o Instituto realizou a doação de kit de combate rápido a pequenos focos e contribuiu para a capacitação de brigadas voluntárias de combate a incêndio nas comunidades. Neste mês, teve entrega de kits esportivos do projeto Ajudô, realizado por uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como utilidade pública municipal e estadual, tem como principal objetivo aumentar o acesso à prática de variadas modalidades esportivas para crianças e adolescentes. Os projetos culturais patrocinados pela empresa estão a todo vapor, levando cultura e cidadania para comunidades do interior. Destaque para as encantadoras apresentações do projeto Chorinho do Vale, em Periquito, e Paba, Antônio Dias, em Cocais das Estrelas e Belo Oriente. A leitura é transformadora, e o projeto Tenda Literária levou para Sucena, Peçanha, Antônio Dias, um momento de interação e estímulo. O projeto Memórias e Cores promoveu seu encontro final com a valorização de uma cultura viva. O ciclo cênico-musical circulou neste mês pelas cidades de Peçanha e Santa Bárbara. O Grupo Parangolé promoveu o projeto Cordelizando, com apresentação cênico-musical e esquetes envolvendo estudantes em Santana do Paraíso, Santa Maria de Tabira, Corrego Novo e Bugri. Está disponível no aplicativo Cenibra, para celulares, a última edição do Interação. Informativo reúne as últimas ações do nosso investimento social. A versão impressa é distribuída nas comunidades de atuação. Confira! Firmamos parcerias sérias com princípios éticos, integrando pessoas e agindo no presente com visão de futuro. Obrigada pela atenção, pessoal! Nos encontramos no próximo Planeta Cenibra! Legenda por Sônia Ruberti